A pandemia está afetando milhares de pessoas e perder o emprego é uma dessas consequências. Hoje nós vamos contar a história da Leonice. Ela está desempregada há mais de um ano e por conta disso não consegue manter a autoestima lá em cima. Não consegue se arrumar, se cuidar. Mas aí ela viu no nosso quadro Me Arruma Que Eu Gosto a solução para esse problema. E eu vim conhecer pessoalmente a Leonice e saber, claro, da sua história de vida, né Leonice? Tudo bem com você? Tudo jóia. Eu quero saber de tudo o que está passando na sua vida e, claro, o que você quer transformar. Vamos sentar aqui para a gente bater um papo? Quero conversar, quero conhecer a Leonice e saber quem é a Leonice. Leonice, você trabalha com o que? Serviços gerais. E aí há mais de um ano você não consegue trabalhar mais? Estou parada. Está parada? Está vivendo de que agora? Aí meu marido trabalha, ele é servente emprendeiro, minha filha também trabalha. Aí eu recebi seguros também, né? Está levando a vida? Aí estou levando, sim. Mas aí como é que fica, né? Porque o dinheiro é curto, por mais que eles trabalham, não dá para esbanjar. Mora de aluguel, né? Mora de aluguel, tem as contas. É, pior que é, é difícil. E aí eu quero saber da Leonice, como que fica essa questão de beleza, de autoestima, de se cuidar? É, não tem como. Não dá mesmo, viu? Não sobra. Não dá? Não tem como. Para ir no salão fazer a unha? Pior, viu? Não dá. E a autoestima da mulher Leonice? Está bem baixa. Está baixa? Pior, viu? Você tem quantos filhos, Leonice? Dois. Um casal. Um casal. E o que que eles falam da mãe não estar se cuidando? Aí ela fala, tem que cuidar. Eu falei, mas como, né? Como que se cuida? Como que se cuida? Não tem como. Aí? E o marido? É, o marido até que ele não fala nada não, né? É. Mas é ruim, né? Sabe que não é bom. Eu gosto, quando eu estou trabalhando, eu gosto, eu faço sempre alguma coisinha. Para me sentir melhor, né? Mas aí, sem trabalhar, é difícil. E aí a Leonice viu o quadro? É. E pensou o quê? Olha, vou tentar, né? Quem sabe? Não custa nada, vou tentar. E quando você foi escolhida? Foi muito bom, muito bom mesmo. Vai passar pelo menos o dia do meu aniversário. Afinal, tem mais o meu aniversário. Você faz aniversário agora no fim do mês. Na segunda-feira. Dia 28. E aí vai passar o aniversário toda bonitona, de unha arrumada. É. Leonice, espero que você curta bastante esse dia. Eu quero te encontrar lá no salão, para a gente ver uma nova Leonice, né? E quero ver como é que você vai ficar. É, vamos tentar ver se muda um pouquinho. Você acha que vai mudar? Eu acho que sim. Você acha que a sua autoestima vai melhorar depois disso? Ih, muda. Melhora bastante. É? Uhum. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai encontrar a Leonice no salão, para ver essa transformação. E eu quero ver essa unha bem destacada, combinado? Aham, tá bom. Vamos ver aí essa transformação? E nós já estamos prontas para ver o que vai acontecer hoje na vida da Leonice, nessa transformação que ela tanto espera. E nós estamos com a Renata, que é quem vai cuidar da Leonice, principalmente do cabelo, né Renata? A gente viu ali que você já fez uma análise no cabelo da Leonice. Ela queria um loiro, mas e aí, o que aconteceu com esse loiro? E a Leonice queria ficar loiro, mas a gente fez um teste de mexe, o cabelo dela não está apto a receber uma química descoloração. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um corte, valorizando o rosto dela, chamando mais atenção para o cabelo. Fazer um alisamento, para dar mais facilidade para ela no dia a dia. E vamos fazer uma reconstrução, que é um tratamento para esse cabelo. Vai ficar muito bonito. Porque não adianta você querer ficar loiro com o cabelo estragado. Seu cabelo vai ficar bonito e saudável. Renata, mas tem uma recomendação que a Leonice me falou e eu vou te passar aí esse e dá para fazer. Uma unha da mão destacada, não é Leonice? A gente vai colocar uma fibra de vidro nessa unha, vai ficar bela. Vamos colocar cílios, vamos fazer maquiagem, vamos fazer spa nos pés. Vai ter dia de princesa hoje no salão. Leonice, entendeu o que a Renata te explicou, essa questão do loiro? Não entendi, não é melhor mesmo. É, não é? É, melhor. Continuar com ele escuro, mas ter um cabelo saudável, né? É, melhor. E a unha, que cor que você vai escolher? Aquele roxo ou vermelho? Vou ver, né? Mas vai ser destacada. Vai. Tá ansiosa para esse momento? Aham, muito mesmo. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar você agora nas mãos da Renata e da equipe dela, a gente vai acompanhar aí um pouquinho dessa transformação e o final a gente vai mostrar para o pessoal de casa, combinado? Tá bom. A Leonice cortou os cabelos, hidratou, fez reconstrução capilar, fez as unhas e maquiagem. Teve um verdadeiro dia de princesa. E chegou o momento de a gente ver a transformação da Leonice, ver como que ela ficou. Renata, pode virar. E aí, Leonice, o que você achou? Maravilha. Renata, o que você fez na Leonice? Dá um resumo para a gente. Então, eu fiz um corte dela, chamando a atenção para o cabelo, coloquei uma franja aqui, fiz um corte na altura do ombro, fiz uma reconstrução e uma selagem no cabelo dela. Vai ficar mais fácil dela cuidar quando ela lavar, só bater o secador. Vai ficar bem mais prático para você. Michael, mais um sonho realizado, mais um dia de princesa. A Leonice ficou maravilhosa. Dá aquela emoção ainda em poder transformar o dia de uma pessoa, Michael? Sempre dá, né, Leonice? Cada personagem é uma nova emoção. Leonice, que estava com o cabelo um pouco danificado, a Renata, que é terapeuta, cuidou muito bem do cabelo dela, optou por tirar as pontas que não estavam saudáveis. Agora vai crescer tudo normalzinho, tá, Leonice? Tá gostando, Michael, de poder participar, assim, de poder participar dessa transformação, de transformar a vida de uma pessoa? É fantástico. Eu só tenho que agradecer a Record por nos dar essa oportunidade de mudar vidas todo mês, né? Leonice, que transformação foi essa? Ficou bom, né? Você gostou? Adorei. É você que tem que me falar se ficou bom ou se gostou. Não, mas maravilhoso. Nossa. E o cabelo? Maravilhoso. Deu outro tchan em você, hein? Agora, aqui, tá segurando o microfone, dá close na unha dela aqui, André. Olha isso aqui. Queria unha destacada, tá ali, a unha destacada. Gostou? A do pé, como ela queria, clarinha, queria dar um close no pé dela. Você gosta do pé com a unha clara e a mão mais destacada, né? É. E essa maquiagem vai passar o aniversário transformada. Transformada, maravilhosa. Você acha que os filhos vão gostar? E o marido? Nem fala. Leonice, nós também ficamos muito felizes em poder te proporcionar esse momento. Tem presente da Novo Mundo pra você, feliz aniversário, tudo de bom. O principal é saúde, mas agora Leonice tá bonita de verdade, né? Obrigada, gente. Muito obrigada, Amir. Valeu, todo mundo. Tchau. 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 Tchau.